O meu projeto de lei, ele tem como objetivo alterar a lei que trata a pessoa com deficiência como prioritária nas filas das instituições financeiras, nas repartições públicas, nas empresas. Por que isso? Porque a pessoa com neoplasia maligna, mais conhecido como câncer, ela está no momento, tanto quanto recebeu a notícia, quando está em tratamento de quimioterapia e radioterapia, numa situação debilitada, não tem a sua saúde a pleno, não tem uma resistência saudável. E por isso nós entramos com esse projeto de lei, exatamente para tratar com prioridade essas pessoas. Não que elas tenham uma deficiência física, mas estão num momento debilitada, precisando de um atendimento especial e temos certeza que é um projeto de lei humanitário, sensível, que vai ao encontro de milhares e milhares de brasileiros que estão passando por uma situação muito delicada. Com certeza, todos nós temos nas nossas famílias alguém com uma situação de neoplasia maligna, com câncer. Então precisa desse atendimento, que seja tratado com prioridade. É o mínimo que nós podemos fazer a essas pessoas que já estão com grandes dificuldades de acessar o tratamento tanto na atenção básica como também na alta e na média complexidade nos hospitais. Por isso precisamos dar essa atenção.